Conseguimos chegar no Chile de Rappi-Sol, moleque. Tá bem? Caralho, viado. Bom, galera, felizmente o Lucas caiu com a XJ6, ele tá bem, ele só tá assustado. Mano, acabou com a XJ. Vai fazer parte do vídeo do perrengue, isso aqui não vai desanimar a gente, é só um bem material. Mas, mano, caiu, detonou a moto, velho. Acabou, acabou com tudo. Todo mundo tá passando mal por causa da atitude, mano. Até aí, velho. Aí, ó, a moto já tá na caminhonete, gente. É isso. Ele vai comigo agora, na garupa. Cara, foi um tombo besta, né, mano? Besta, assim. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Não, galera, nada beleza. Nada beleza mesmo. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou a XJ6 depois do acidente. Só pra vocês entenderem, tá, gente? Eu tenho duas XJ6. Essa é a minha primeira XJ6, que hoje atualmente é turbo. Ela está lá na oficina, foi minha primeira moto grande, a minha primeira XJ6. É uma moto, mano, que tá fazendo um projeto, a gente tá forjando o motor dela, ela tá guardadinha lá. E eu tenho uma segunda XJ6, que é essa daqui, que foi um presente de aniversário do meu irmão. Olha aí, ó. 3, 2, 1... É a minha moto, é a minha moto, é a minha moto, é a minha moto, é a minha moto. Não é possível, é a sua moto. Pega a minha moto lá, pega aqui, pega lá, Léo, pega a minha moto lá. Olha aqui a metragem. Tá de vermelho, mano. 3, 2, 1, 7, 100. 3, 1, 7, 100. Liga, Léo. Liga a XJ, miado. Liga a moto, liga a moto. Eu te pedi uma XJ, miado. Eu ganhei essa XJ6 de presente de aniversário faz uns 2, 3 anos, praticamente. E é uma moto que eu tenho muito carinho, porque eu ganhei do meu irmão, né, mano? Ainda mais meu irmão. E, infelizmente, mano, aconteceu um acidente. Eu emprestei a XJ6 pra um amigo meu, pra ele ir pra Atacama com a gente. E a gente ficou revezando as motos e tal, e tal. E aí, um dos nossos amigos aí, caiu com a moto, tá ligado? Sorte que foi uma queda mais ou menos, mas olha a cara do meu irmão. Tô vendo ela aqui. Infelizmente, eu fiquei sabendo já no meio da viagem. Eu fiquei, mano, espero que não tenha quebrado muito, porque como você falou com um presente, foi muito difícil de comprar, mas espero que ainda não se machucou, né? Não, ninguém se machucou, foi suave. Só é bem materiais, mas é triste ver ela em cima da cação desse jeito, mano. De verdade mesmo. Mano, ela bateu na trave pra chegar na mão do deserto. Ela chegou no Xiri. Chegou no 99,9. 9, e aí caíram com a moto. Mas tá bom. Ela rodou mais no Xiri do que no Brasil. Pelo menos vai... Por quê? A quilometragem dela é muito nova. É. Mas ainda bem que esse título de passar na curva tá indo pra alguém, mano. Não tá indo só pra alguém, mano. É, não é mais você. Amém. Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ser bem completo. Eu vou mostrar tudo o que aconteceu na moto. Já comprei algumas peças pra ela, mas ó, principal, eu acho que eu vou ter que mandar arrumar o chassi dela, véi. Tô achando. Entortou o chassi, eu acho. Aí quando entrou o chassi, é... Ah, assim, entortou aqui a traseira, eu acho. Não sei. Você acha também, nego? Eu acho que ele entortou, nego. Ele entortou aqui essa parte aqui, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. O banco também tá mais torto. É, mas os caras arrumam. Então vamos... Vamos tirar ela daqui e bora. Vamos fora e cima. Vai ser pesado isso, hein? Foi, 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 foi. Boa. Concluído. Tem um crôs pra desmontar. Você vai desmontar tudo que eu achar. Você mesmo vai desmontar? Rapaz. Olha, aqui eu falei pra você, ó, o banco ele tá mais pra cá e aqui também, ó. É pouca coisa, mas vai ter que levar pra alinhar. Ela tá assim, né? Mano, tem que levar a moto pra alinhar. Nossa, velho. Triste, hein? Triste pra caramba. Mas bora. Você não vai desanimar a gente, não? Sorte foi pouca coisa, velho. Então tem que trocar algumas peças. Algumas peças eu já comprei. E vamos trocando e vamos ver o que vai dar. Só bora. E acompanha aí que a gente vai meter marcha nela hoje. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Rapaz, tá nóis de eu cortar essa juba aqui, viu? Tá difícil. Galera, hoje é o dia seguinte. Hoje é o dia onde eu vou desmontar minha XJ6. Que pra mim vai ser mais uma terapia do que problema. E é o seguinte, mano, ó. A gente já tirou a plotagem dela. A cor original dela é essa. A cor aí é azul. Cor linda. Pai, tá quente o chão aqui, viu? Então vamos colocá-la ali e eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês. Arrebentou a moto, hein, Leandro? Ó, tá torto. Caramba, mas quebrou muito. Mano, por que que eu não dava pra voltar dela lá do Chile? Só precisa entender, gente, ó. Não, volta aí. Você vai ver. Você vai ver o que eu tô falando. Tá muito torto. Aqui quebrou? É, quebrou o guia do acelerador. Esse aqui chama guia do acelerador, tá vendo? Aí você tem que ficar escar só na pontinha. Aí você tem que acelerar assim. Imagina, rodar 3 mil quilômetros assim e ir pra balneário assim. Não dá, não dá nem pra ir pra badaria. Se fosse um carro de extrema emergência, até dava, mas, mano, ó. Ah, não, não dá, viado. É muita loucura. É, loucura. A moto tá tudo torto, viado. Deixa eu ir pra caminhonete pra levar. Não, mano, ainda bem que você saiba com carro de apoio, mano. Amém. Graças a Deus. O que eu vou fazer, mano? Eu vou desmontar todas as peças que estavam quebradas, tá ligado? Pô, meu, tu tá muito torto, viado. PP. Eu vou desmontar todas as peças que estão quebradas. E o legal desse vídeo é que eu vou falar o preço pra vocês. Tanto da peça nova, tanto da peça usada. Lembrando que eu comprei algumas peças novas na Yamaha e outras. Os preços estavam tão altos, mas tão altos que eu nem contei mais, mano. Eu comecei a comprar peça usada na internet, no Mercado Livre, tá ligado? Que é muito mais barato. Só pra você ter uma noção, tá? Quanto você acha que um pedal de freio desce? Lembrando que eu paguei 200 ou um aqui, ó. Quanto que é o par? É, não, esse pedal de freio que você acha, na concessionária. Sei lá, deve ser uns... Uns 300,00? Uns 300,00. 890,00. Que? 890,00. Isso aqui, ó, só isso, cara. Se você fazer uma soca com a concessionária, então vai dar uns 10 mil, né? É, mano. E quanto que é um tanque desse? Isso aqui, isso aqui, ó. Ah, isso aí deve ser 5 mil, então. 1.600. Eu achei usado na internet por 800,00. É. Retrovisor. Imagina um par de retrovisor original. Ah, o retrovisor nem tanto, tá... O quê? Não, o tanque eu vou mandar arrumar, né, mano? Não é justo, eu vou comprar um novo também. Quanto que é o retrovisor? Retrovisor não, a concessionária não cotei. Você vai colocar tudo original? Mano, eu vou colocar tudo original usado. Não, mas o, por exemplo, o Guidão, é montado a normal ou você vai colocar o Oxi? Eu vou deixar a moto igual a moto era, tá ligado? Igualzinha. Só que eu não vou comprar tudo, tudo original, porque é muito, muito, mas muito... Obrigado, mas estragou muita coisa. Muito caro, vocês não tem noção, tá ligado? Cara, estragou muita coisa, mas foi um tombinho. Foi 80 por hora o tombo, mano. Obrigado. Mas só raspou a man, ó. Quebrou aí, ó. Enfim, vou começar a desmontar. E cada desmontada eu mostro o preço das peças na internet pra vocês verem. E a gente vai ver quanto que ficou esse tombo no final do vídeo. Então bora, que o bagulho vai ser louco agora. Ó, então eu arranquei a primeira parte da XJ, que foi pro saco, ó. Ralou e tal. Vamos lá, já coloca aqui, editor. R$800,00 isso aqui usado. Se eu não me engano, se eu não me engano, na Consonata tava R$1.600,00. Então vamos ter que comprar esse aqui usadinho, que é a alça. Eu acho, galera, que não entortou o chassi. Foi só a impressão, porque esse aqui tá entortado. A gente vai dar uma olhada ali. Quando eu falo em entortar o chassi, é essa parte aqui. Ela tá meio assim, ó, tá ligado? Tomara que não tenha entortado. Se entortou, a gente manda desentortar e já era. Mas primeira peça, R$800,00 no orçamento. Bora continuar desmontando. Bom, acho que a parte mais barata do rolê foi o parzinho de luva. Deu, se eu não me engano, R$20,00 a R$30,00 na Yamaha mesmo. Então é o mais barato. Acho que é o mesmo da Phaser, da YBR. É o mais barato. Então adiciona aí R$60,00 e comprar o par. Chama. Guia do acelerador. Isso aqui é o que faz acelerar a moto e tal. Você pã, pã. A gente tem os cabos de aço dela. R$70,00 de na Yamaha. Adiciona aí, editor. Guidão Ox. Tortíssimo. Já era. PT. É... Dash J6 no Mercado Livre. R$400,00. Radiciona aí. Tchim, tchim. Vai ter que trocar também, mano. Caramba, esse deu o trampo tirar, hein? Chama. Bom, essa parte, sem dúvida, é a parte que eu não encontrei na internet, gente. Que é essa ralada aqui, tá vendo? Isso aqui não tem pra vender na internet, né? Então o que eu vou fazer, velho? Eu vou ver se a galera recupera isso aqui. Se não, eu vou ter que pedir na concessionária, tá ligado? Eu vou ver. Vou fazer um orçamento. Eu vou ligar agora lá na concessionária. Liga pra mim na Yamaha e ver quanto que fica. Carenagem inferior, XJ6 2018, lá direito. Vamos ver quanto que é isso na concessionária. E se os caras recuperarem, ele perde, ó. Ele perde esse autorrelevo aqui, ó. Vamos ver se vai pegar. Ó, ela tem um autorrelevo. Não sei se vocês conseguem ver. Porque a gente já tá ligado. E, ó, chegou até a quebrar. Achei que dá pra ver o céu lá, ó. É isso. Vamos ver quanto que tá na concessionária e vamos ver. Ó, vai ligar pra concessionária. Vamos ver. CB Motos e Yamaha, boa tarde. Oi, boa tarde. CB Motos. Oi, boa tarde. Quem fala? Cesar. Ô, Cesar. Eu queria saber, cara, quanto que tá a carenagem inferior da... XJ6, carenagem lateral do lado direito. Da XJ6 2018. Quanto tá? XJ6 2018. 2018. Nossa, que sorte que só foi essa. Se fosse a tampa. A tampa dava pra recuperar aqui, não sei não, hein. Tá vendo que tem autorrelevinho aqui? É, mano. Ela é fosca. É. Fosca. Vamos ver. Você precisa que a... Aquela parte que vai ali do escato, a escola? Não, não. É a carenagem lateral que fica ali próximo da... Onde gruda a asa. É, onde gruda a asa. Onde gruda a asa, irmão. A tomada de ar ali. Isso. É, na entrada de ar aqui. Aquela parte fosca. A fosquinha, aquela parte preta. A parte preta. Isso. Lado direito. Lado direito. Lado direito. Lado direito. Pra quem tá sentado na moto, lado direito. Sai R$740. R$740. R$80. É. Maravilha, irmão. Beleza, então. Tem no estoque? Tem no estoque? Tem a pronta entrega? Não, não tem nada. Só o seu brinco mesmo. Quanto tempo? Geralmente 15 dias. 15 diazinho? É. Beleza, então. Ah, achei que ia ser mais caro. Porque as peças usadas no Mercado Livre, que já tava ralado, tava sendo R$500. Então, vou ficar. Agora, vamos tirar agora o slider. Ah, o slider aqui. Nossa, esse aqui salvou o resto da moto. Olha, esse aqui. Ó, salvou. Nossa. Se não tivesse esse slider, eu vou falar, mano. Eu, cara do céu. Eu vou falar, depois dessa queda, eu vou colocar slider em todas as minhas motos. Faz muito tempo que eu não uso, tá ligado? Até porque eu não tô andando muito de moto mais, mas, velho, eu vi que é. Cara, salvou muito as peças, tá ligado? E, galera, se fosse a minha XJ6 Turbo, eu juro pra vocês que eu compraria, recondicionaria tudo. Mas é que eu ganhei do meu irmão, velho. A moto era zero. Fala aí, galera. Quem já viu o bagulho? Nossa, ninguém vai falar? Mano, essa moto era zero. Era não. Ela vai voltar a ser zero. Então, bora colocar o original também, que dê pra comprar. A usadinha vai comprando. E é isso. Agora vai desmontar aqui o slider. Eu já mostro pra vocês. Um lado da slider Procter tava sendo 480, não lembro. 400 e pouco na internet. Já era, entortou tudo. Quando o slider cai assim, o certo é trocar a base inteira. Sorte que não entortou esse lado do quadro, tá vendo? Não entortou nada aqui. Apenas o slider foi o trabalho dele. E é isso. Nada mais uns 400 e 50. Então, agora, adiciona a gente que vai secar. Bom, desmontei aqui agora o bacalhau dela. O bacalhau, graças a Deus, não fez nada. Só quebrou aqui a pecinha. Só quebrou o pezinho dela, que eu já tinha cotado lá na Yamaha. Não lembro o que eu paguei. Acho que o kit inteiro. Isso é uns trezentão. Só isso aqui, ó. A jatsura é estoura, mas trezentão. Isso aqui ralou também. Mas isso aqui dá pra recuperar, né, mano? Não vou comprar um novo na Yamaha, não. Porque isso aqui dá pra recuperar, o cara. Não sei que deixar zero. Mas deixa lá em cima, lá, a boca, não. E aqui, tirar o pedal de freio agora. Porque o pedal de freio já era, ó. Nem tem entortado, ralou pra caramba. Isso aqui eu já tinha cotado na Yamaha. 870 reais, se não me engano. 890 só o pedal. Tenta procurar um usado aí na internet. Quanto que tá aí, ó. E, mano, olha a plateia assistindo aqui, ó. Nunca que eu trabalhar, né? É, nunca gostei, cara. Volta aí, galera. Vamos aqui, quanto que tá, pra gente achar um original. Esses 8, pessoal, é velho, é só um mexer na mão. É obra da prefeitura, né? Olha aqui. Tem a galera me assistindo, mano. Vocês gostam de eu sofrer, né, gente? Eu não gosto de eu sofrer. Aí, ó. 150 reais? Ah, mas tá ralado, não. Não pode ter uma, não marca. Isso é zero, papai. Aê, cara. Mas parece que tá torto ou não? Não, não, é novo. Zero? Original, da China. Dona Ming manda. Não, mas é original? Não. Tá ralado? Vê se tá zero. E se deu sorte. Então, vou falar, se a gente... Se alguma peça foi um pouco acima do preço, essa aqui compensou por todas. Porque na conselharia, 890. É, tem mais... Mano, hã? Essa porrachinha é 150, ela vem separada. Aí, ó. Tá estacionada, vem, Rank. Mano, top. Galera, é isso. Do acidente, é isso. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai levar a moto inteira na funilaria agora, pra ele dar um banho nela, né, mano? Um banho de tinta. Ah, isso. Esqueceu alguma coisa lá. Hã? O escape. Nossa, a gente é o escape também. Vamos arrancar o escape. Nossa, Léo, vai se ferrar. Achei que o tapa tinha terminado. Sobendo. Achei que tinha terminado. Vamos ver o escape também. Tomar no zóio. Tá tudo certo. Eu vou seguir, Thiago. Chegar no Chile de Rapsol, você vai. Muito obrigado, meu parceiro. Vocês é brabo. How are you, velho? E aí, Maricudo? Saudade? O que você, velho? Oi, Guido. Não toque em mim, não. Só toque em mim quem foi pro Chile. E aí, o que comeu aí? Se você quer carro, eu já ajudo. Chegou o nome mecânico agora. Tem um mecânico profissional, fiquei sabendo. Nossa, o fofoque aqui na casa rola rápido. Rola, rola, rola. O foquinho rolou rapidão. Foi porque eu sabia no dois dias antes de chegar. Nossa. Cadê o... Olha, ele não tá aí? Ele machucou muito? Nada. Tá de boa, graças a Deus. O bagulho mais caro da moto. Escapamento full titânio da G-Scape. Mário da G-Scape. Vai me matar. Olha isso. Personalizado ainda, mano. Tem até as arvurinhas na boca do G-Scape. Vou mandar esse aqui pro Mário, deixa o escape. Mário, salva aí, mano. Ele faz o escape pra mim. Por favor, mandar essas coisas pra ele. Mano, titânio é caro. Ô, Thiago. Oi. É muito caro o titânio mesmo? A ponteira foi pro pau. É aquele? É. A vih, tu do céu. Uns 15 mil reais. É. Não, mas aí... Mas Deus quiser o Mário, né, Mário? Pai! Que solda! Manda outro pra você. Quer ver se é titânio? Pega pra você ver, mó legal. Não é titânio. Olha aí. Se for aquele que o Mário fez pra ele, é assim. Ah, que leve, mano. Você sabe a cor do titânio? Ah, o Nano entende perro. Você não entende? Tá duvidando que é titânio? Não, não. Eu acho que não é, cara. Aí. Eu acho que é pelo peso. Esse também é. Vou botar fogo ali. Se ficar azul é titânio. Eu acho que é o mesmo peso. Se ficar azul é titânio? É. Que cor que é essa aqui? É titânio. É ferrujo. O título, gastei 20 mil na moto e se põe agora. Até eu tô com dúvida isso aqui. É que eles me botaram tanta dúvida. Mas é, ó, a cor. Olha a leveza, mano. Ô, Thiago, você sentei de ferro? Não, não. Eu achei que era aquele escarpo que você tava falando. Não, ó, a cor, mano. É o da sóciação. Olha aqui, ó. Não fica roxo. Titânio, o inóxio pode ser um barulho diferente. É titânio, sim. Olha, ele mexe com o ferro. É titânio, sim. É levinho, é assim. Eu acho que é, titânio. O que foi, Renan? Fala, Renan. Mano, não é titânio, sim, filho. Dá uma escapada, cara. Olha aí. Olha o peso. Leve? Pega o que é escape aí. Olha aqui, ó. Levanta com o dedo, velho. Olha o que é escape. Olha a cor. Tem roxo, ó. Ó. É o da XJ dele, dourada. Não, tá. Não é. Não, lógico que é, mano. Olha aqui o peso, velho. Eu trabalho com ferro. É titânio. Você trabalha com ferro. Trabalho com ferro. Todo dia leva ferro. Todo dia leva ferro. É titânio ou não é? Acho que não, mano. Puta, mas é outro. Olha o peso. Isso aqui é? É ferro, velho. Eu vou te falar de onde que é titânio aqui dele. Daqui pra trás. Aqui é inox. É, então pode ser. Daqui pra trás é titânio. Olha o barulho, não é diferente. Ó, é isso mesmo. Ô, Mário, então manda um full titânio aí. Vai se ferrar. Eu acho que é titânio, mano. Eu tive que buscar no R3. Só escape era oito reais, né? E ele ia ficava azul. Como fosse violeta. Peraí, tá todo mundo falando que não é, Paulo. É titânio o negócio aqui, ó. É titânio, a cor dele aqui. É titânio, ó. Os caras estão zoando lá. Acho que é titânio. Dá uma mordida aqui. O titânio tem que falar. Aí é barulho de ferro. É titânio sim, ó. Ó a cor desse aqui, ó. Azul, roxo, ó. É inox, né? Não precisa de inox. Não, é titânio. Inox fica roxo? Ai, meu Deus. Comenta aí, é titânio ou não é titânio? É que tá sujo. Eu vou lavar? Peraí, eu vou lavar. Mano, eu não ia lavar essa desgama. Valeu, mano. Tá de fogo, mano. Aquele é matarico. Mano, eu vou lavar esse escape. Pera, não era titânio não isso aqui? Será? Será que eu vou passar vergonha? É que tá muito cardido, né, mano? Que valorização, cara? Cadê? Vai desvalorizar o teu filho? Meu escape? E aí, galera de casa? É titânio ou não é? Mano, titânio é muito caro, velho. É que eu sei que a outra é titânio. Foi nisso, quando a minha XJ Turbo chegar, eu vou pedir pro Mário fazer o coletor da minha turbina em titânio, mano. Tá lá no jeito. Caralho, foi tudo mundo agora, mano. E aqui é Paulo. Ó, o escapamento de titânio é assim, ó. Então a gente pode raspar e ver de qual é que é. Mas ele só fica azul quando esquenta ele. Mas aqui ele tá esquentado. Vamos pôr no micro-ondas. Tá, aí tá esquentado. Na verdade, o titânio tem vários tipos de cores. Quando eu fui passar o escape da VFR, que é full titânio, eu podia escolher entre roxo, amarelo, você escolhe na temperatura. É inox ou titânio? Inox. Se posiciona, cara. Inox. Meu Deus. O piscínio não sabe nada, né? É titânio. É titânio. É. Vai daí, eu nem mostro se você não conseguiu voltar. É titânio sim, Jó. Quem? Ó. Ó. É Paulo de Meril, rapaz. Esse que não conhece, é Esmeril. Ah, agora é titânio. Falei, eu falei que era titânio. Ah, é titânio, rapaz. Calma aí. É o titânio que é aquele da bola de nox. Eu quero todo mundo que venha na piscina e que agora eu vou mostrar o titânio saindo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Ó, revenda, galera. Ó. E um, dois, três e... Ó, tchan, tchan, tchan. O titânio vai sair. Titânio, caralho. Olha isso. Titânio puro. Olha isso. Tá titânio. Tá titânio no mole, né? Hã? Titânio no mole. Ah, agora eu vi que tá zoando. Fala de novo, que eu vou falar piscina pra você. Hã? Esse aí parece um garfo quando você esquenta no fogão. Ó a cor, mano. Titânio puro, mano. Caralho. E eu ir na onda, se derro ela... Não, o cara é trouxamento, hein, pai. Ah, sai daqui, viado. Vai, top aqui. Mano, manda enviar pro Mário da G-Scape. Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... O 4 vira 1, entendeu? Não, mas vou mandar tu pra ele, porque aqui... Não, o Mário. Dá um talento lá. Deixa ela a juzona pra mim de novo. Já vai lá no Instagram do Mário da G-Scape agora e fala... Mário, arruma o escape da X86 Renato. Pelo amor de Deus. Vai no Instagram dele, porque o bicho é enrolado, viu? Comigo. Todo mundo, ele atende rapidão, mas comigo... Ô, Mário, por favor. É Titânio ou não é agora? Não, com certeza. Agora você tá falando que eu tô com certeza. Mário, manda outro, Mário. Top. Vamos colocar agora a moto no sol. Vamos lá, bora. Bora, João, três. Bora, bora. Vamos pegar o turbo, já. Pra lá agora. Pra lá. Nossa, que dó. Pra lá, pra lá. Aí, aí, aí. Parou. E assim ficou a minha XJ6. O que restou dela. Mano do céu. Galera, o que eu vou fazer agora? Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou levar na funilaria. Vou dar... Eu vi aqui que aqui, ó. Achei que tinha entortado chassi, mas não entortou. Só entortou um pouco aqui, ó. Essa parte. Então vai desentortar. E já vou mandar pintar todo o kit dela de uma nova cor. Eu acho que eu vou pintar ela de vermelho, mano. Mas um vermelho bonito, tá ligado? Já vou trocar os pneus dela também. Os dois pneus dela. E bora levar lá pro V8 da funilaria. Vamos levar ainda hoje. E bora ver que o bagulho vai ficar zero. Vou mostrar agora as peças ali. Ó, então bora lá. Gidão Ox foi GF e Slider. Enfim, você que foi com a XJ6. Você bateu na trava, irmão. Você foi pro Chile. Bateu na trava, o cara que você leva é isso de recordação pra sua casa. Vai, eu vou colocar no quadro. Coloca no quadro. Você fala, cara, fui o XJ, puxei. Cheguei, praticamente. Não, chegou. Só não chegou na mão do deserto. Mas foi. Mano. Valeu demais. Obrigado pela moto. Isso é o que você ganha, viu? Trabalhar comigo. Obrigado. Pedal de freio. Já é, né? Isso aqui o mais caro também. Alcinha lateral. Manopla, guia de acelerador. Isso aqui também é caro, né, mano? Que é o inferior. É, pedalzinho também dá um trote aqui. Hã? É, esse aqui é titânico. Isso, ó. Leve. Spoiler. Ih, ó, que quebrou. Não, tava quebrado, sim. Tava quebrado na hora que você mostrou. É um plástico que é uma titânica. E agora bora pintar. Que? É de plástico titânico. Então é isso, gente. Agora vamos levar a moto lá no Vinícius agora. Nossa, podia liberar o Renan pra mim, né? Que ele gosta de ser, né, Renan? Vai lá. Pra ele dar uma liberada no coração dele. É, você sabe negociar. Não, ele me cobrou. Ele me cobrou e muito. Me cobrou e muito. É, ele descobrou? Caramba. Ah não, Vinícius. Você só vai cobrar a titânica de mim, viu? Então é isso, mano. Caramba, que... Cara, pelado agora, hein? Bora levar lá, então? Bora lá. Marcha. Galera, aqui pra quem segue meu canal há mais tempo, esse aqui é o nosso funilheiro oficial. Mano, ele tá com a gente desde o Camaro Amarelo. Quantas vezes já pintou meu Camaro Amarelo, hein? Duas, três, nem lembro. Até mais. O negócio é, vai fazer barato. Olha o tosso, pera aí, cheguei, cheguei. Ah, Rical. Como é ser rico? Como que é ser rico? Fica aqui, você fala que tem inscritos, tem 27 milhões. Deixa eu ver quanto que eu tenho no bolso aqui. Bora, ó. Dois reais. Dois reais, não deu nada. Nada? Opa falsa, tudo falso. Não, o carro não é falso. Não, o carro não. Gente, de boa, Leu? Bom, mano. Beleza? De boa. Saiu, caindo com a moto. Não ouvi o carro ainda, né? Não, primeira vez. Da hora, hein, mano? Quer dar uma celeira só pra você ver? Não, eu quero só ouvir, vai, manda. Mano, vamos lá, galera, ó. Juro por Deus, quinta-feira, três da tarde. Não, não faz nada. Puta que pariu, vamos fazer live igual a Aruan. Quinta-feira, três da tarde, você tá dando rolê de carro. Então, né? Eu desmontei essa moto inteira. Desmontei essa moto inteira. Mano, é isso. Vinícius, é o seguinte. Quero uma cor, eu gosto de vermelho, mas quero que você me surpreenda, mano. Vermelho, maiota, quero aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho, a rabeta vermelha. O que eu acho muito louco que todo mundo faz, mano. Isso aqui vermelho, isso aqui, a tampa do... Tá louco? Vou jogar ela dentro de uma lata no sino e tirar. O que que foi? Colar do dedo aí do pica-fala. Nada a ver, mano. Só as carinagens vermelhas, mano. Nada a ver. Tirou aqui, mano, eu falei, oxi. Ai, caramba. Ó, ó. Homem bruto, rapaz. Sentado, hein, filho. Ó. Chama. Faltou uma dessa no Chile, hein? Dá pra ter quebrado três modos, hein? Verdade. Quando você tivesse uma dessa no Chile, ia vir a XJ e a Ripsol aqui, ó. Só lá dentro. Que ia ter de nego tocando o sino, hein? Nossa. Nossa senhora. Ô, Thiago, por que você não foi pro Chile, mano? Ô, neguinho, eu não podia ir, mano. Mas, olha, vendo vocês, fico feliz, viu? Conseguido, foi, mano? Eu vou, eu vim com cinquenta, quarenta anos, eu vou. Dá tempo, Iber. Eu vou com você. É aí, pronto. Você vai estar casado com teu moleque. Amém. Então é isso, nego, ó. Vermelha. Você acha que... É, da cor do camaro. Você acha que os três dias tá pronto? Ah, não, Vinícius. Como que tá lá o babu? Tá muito louco? Não, posso ter, ó, parceiro. Não, tá. Não tem amassado, né? Tem. Tem um amassadinho, de leve. É, vamos almoçar amassado pra galera aí. E Potter, ó. Eu já pintei esse tanque aqui. Espotterzinho. Não, amor, já era bambu, faz tempo. Não é aquela com a barracão em cima? Não. Foi, foi ela mesmo. É, aham. Eu conheço a minha pintura só de olhar. E aí, isso é que dá, dá jeito. Dá pra cortar, dá pra cortar. Martelinho em V8. Ah, tá novinho, dá pra comer assim. Três dias? Três dias, não. Quanto vai fazer em dois, então? Mais um dia? Doce anos. Seis dias, sete dias, uma semana aí. Não, dá um engano, ó. É isso. Tortou o guidão? Tortou. Eu vou levar pra você. Vou levar tudo lá pra você. Conforme for chegando as coisas, eu vou montando a moto lá. Eu tirei o escape também, então não dá pra ligar ela, porque... Mano, então a moto tá tudo pior, véi. Quer pintar as rodas? Ah, aí entortou também, nego. Eu queria que você dê alguma coisa. Aí eu queria que você desse, tipo assim, um talentinho aqui no motor, tá ligado? Sei lá, sabe? Se bater uma tintinha, se tiver algo riscado, bater uma tintinha. Não, deixar zera. É. Deixar zeradinho. Fechou? Aqui, Lucas, aqui é tudo da mesma cor. Ah, vermelho zica, mano. Bonito. Vermelho zica. Deixa eu falar, você também faz trampo de oficina lá também ou não? Mano, se você tirar o ABS dela pra mim, é muito difícil? Isolar ele? É. Só o traseiro. Mas não é que não é que faz, não? Você é do grau, é. Pra mandar um grau, tá ligado? Não é que tira. Se eu comprar uma mangueira daqui, ó. De virilhenta. Igual na FNACB. Você, meu pai. Você. É isso. Então, vexou, mano. Acompanha, você vai postar tudo lá no Instagram? Tempo Real? Posta lá no Insta. Galera, então acompanha em Tempo Real aqui, ó. Tá parecendo o Instagram do Vinicius aí, da V8. V8. Mano, ele que pinta todos os nossos bagulhos. Não é que precisa ele que faz. Então vai lá, já acompanha. Inclusive, ele tá pintando a Hornet do Léo. Deve estar postando tudo lá, então acompanha ele. E é isso. Então é isso, galera. Desmontamos a moto. Vou ser os prejúos. Esse aqui é o orçamento total. Vinicius, quanto que ficaria... Agora a gente tem que adicionar o preço da pintura, né, mano? Quanto que sairia, né? Que eu sei que pra mim você pode fazer um desconto. Mas se eu fazer uma funearia completa dessa moto do jeito que tá aí. Olha o que dizem ali. É assim, uma média. Porque eu sei que os preços variam. Depende da cor, depende de tudo. Mas é na média de mil a dois e meio. Dois mil, dois mil é assim, deu um... Menos que cinco mil, né? Não, bem menos. Então adiciona mais esse preço aí. Esse é o orçamento que tá o acidente da XJ6. Por finaria é tudo. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Agora vamos aguardar daqui uma, duas semaninhas a moto ficar pronta. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final dela. Eu tenho certeza que ela vai ficar linda. Toda vermelha com os kits no preto. Vai ficar maravilhosa. E ainda eu vou voltar a dar uns graus com ela. Porque a gente vai isolar o ABS. E o bagulho vai ficar mais louco ainda. Então é isso. Tamo junto, velho, nóis. E... E aí Legenda Adriana Zanotto